Olhai os lírios do campo, eles não tecem e colhem, e nenhum rei se vestiu com eles. Então, olha que interessante o que você traz, não é? Não tecem e colhem, e nenhum rei se vestiu com elas, não é isso? Então, muito bem. O que o lírio traz? Vamos colocar, por exemplo, uma cascata, uma cascata, Foz de Iguaçu, Niagra, por exemplo, ou a Lua, sei lá. Isso são belezas, são obras da geometria sagrada que as servem para a contemplação daquilo que foi, é e sempre será. O lírio não é para ser vestido, é para ser contemplado, como um grande amor, por exemplo, como você vai vestir um companheiro, uma companheira que você está enamorado, que você está enlaçado, principalmente com casamento espiritual. O que você vai fazer é inibriar, você vai fazer um entrelace de alma, esse é o lugar, mas ele em si, a matéria, não vai ser utilizada, não aquela. Tem outras, por exemplo, você pode falar sobre um campo de lavanda, pronto. Como eu não me vesti um campo de lavanda e tal, lavandinha aqui, eu estou me vestindo dele, né, por exemplo. Então, é isso, tá? Então, quando fala do lírio do campo, está falando do quê? Do reino vegetal, né, códigos aqui. Está falando da obra de Deus, está falando da geometria sagrada, está falando daquilo que é, que foi e que sempre será.